Histórias do futebol Apresentação de Antônio Afifi E Eugênio Golcinski Aqui na Rádio MídiaCast Música És grande em um esporte, Gretão O passado ilumina a tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Olá amigos da Rádio MídiaCast É no ar mais uma edição do programa Histórias do futebol Quem vos fala é Antônio Afifi E ao meu lado o jornalista Eugênio Golcinski Que também comentará os fatos descritos a seguir Em 1941 O Corinthians havia vencido o Campeonato Paulista O título só não foi de maneira invicta Por conta de uma derrota na última rodada Contra o Palestra Itália O time era ótimo E a linha média formada por Jango, Brandão e Dino Era impecável Contudo, nos nove anos seguintes O Corinthians viveu um jejum de títulos paulistas Sem ter à disposição seu poderio técnico dos últimos cinco anos O Alvinegro do Parque São Jorge Foi vice-campeão paulista cinco vezes Numa época de ascensão do São Paulo Que contava em seu elenco com o atacante Leônidas da Silva, diamante negro Mesmo com a contratação de nomes de peso No futebol nacional Como a do zagueiro Domingos da Guia Já veterano aos 32 anos Em 1944 Ou dos atacantes Milani e Hércules Em anos seguintes O Corinthians amagaria Quase uma década Sem conquistas importantes Nesse momento Assumiu o presidente Alfredo Inácio Trindade E a coisa começou a mudar um pouco de configuração O Alfredo Inácio Trindade Era um presidente Um dirigente de bastante personalidade Era um político que Dentro do clube Que assumia as responsabilidades E era conhecido como O presidente de todos os corintianos Então ele Vendo essa nova configuração do Corinthians Vendo a necessidade de uma renovação Assumiu as rédeas dessa renovação E com muita personalidade Ele tinha muita personalidade Ele começou a comandar o departamento de futebol E reestruturar todo esse departamento Em busca de novos títulos E de uma renovação Não só com os veteranos Mas com novos jogadores Que estavam Vindo das categorias de base Como a gente vai falar mais a frente Essa situação do Corinthians Só começou a mudar justamente a partir de 1949 Quando uma nova geração de pratas da casa Foi alçada pelo técnico rato ao time principal O resultado desse trabalho de renovação Só pôde ser visto na primeira metade da década seguinte Que é justamente a década que estamos analisando Que são os anos dourados do Corinthians E é um momento que o Corinthians já começa a mostrar Uma força muito grande Mais ou menos nos anos 1947, 1948 O Luizinho já começa a jogar Ele se insere num time que tinha o Milano O Colombo, o Rui, o Bode E já começa a jogar nesse momento de veteranos Com novos jogadores E o Corinthians consegue bons resultados já Em 1948, por exemplo Ganhou do River Plate Que era a La Máquina Que a gente viu no programa passado Que era o melhor time da América do Sul Junto com o Vasco da Gama O Corinthians ganhou do River Plate Depois ganhou do Torino Que era o melhor time da Itália na época Base da seleção italiana Que o Vitório Pozo utilizava como base da seleção italiana Vitório Pozo técnico da seleção italiana O Corinthians ganhou de 2x1 do Juventus E já estava conseguindo resultados expressivos nesse momento O ataque era formado por Cláudio, Servilho, o próprio Baltazar, o Bode e o Rui E o Luizinho acabou entrando no meio desse período E se inseriu muito bem E o Corinthians ficou com um ataque Que era uma máquina de jogar futebol Pois é São essas histórias que nós queremos contar para vocês Que nós iremos contar para vocês A seguir Começando pela história do pequeno polegar O fantástico Luizinho Que o Eugênio vai falar um pouco sobre ele O Luizinho, ele veio de uma região de imigrantes Era o Brás E fala muito da história do Corinthians O Luizinho combina muito com a história do Corinthians O Corinthians cresceu muito a partir dessas regiões Bom Retiro, Brás Foi varrendo todas essas regiões em direção à Zona Leste E era uma região de imigrantes, de operários E que gostavam muito de futebol E o pai do Luizinho era um comerciante do mercado municipal Vendia peixes lá no mercado municipal Era o Gabriel Que sonhava em ser jogador de futebol Como ele não conseguiu Ele colocou todo o sonho no menino, no Luizinho E deu certo Porque o Luizinho gostava muito de futebol E ele vindo dessa região de imigrantes Ele tinha muito espaço para jogar Muitos locais de várzea tinham para jogar futebol lá E ele começou, inclusive, num clube de várzea Que era o Maria Azélia E ali ele se encontrou com vários outros jogadores Que acabaram indo para o Corinthians também junto com ele O próprio Cabeção, o Roberto Belangeiro E ele se desenvolveu Toda a criatividade dele foi desenvolvida nesse momento Quer dizer, vamos lembrar uma coisa importante A região leste do Corinthians Que o Corinthians abarca É muito importante na história do clube E é interessante dizer que a Moca também A Moca, que todo mundo relaciona muito com o Palmeiras Não é apenas palmeirense A Moca tem muito de Corinthians E o Corinthians também tem muito de italianos E é essa história que na década de 50 ficou muito latente E que ajudou a impulsionar a popularidade do Corinthians Então, o início dessa reviravolta corintiana Começou no ano de 1950 Após um período turbulento Com conquistas de menor expressão Os corintianos finalmente voltaram a sorrir Nove anos após levantar a taça do Paulista O clube levou o torneio Rio-São Paulo O primeiro de sua história A disputa não foi nada fácil para o Timão Longe de ser considerado um dos favoritos Tinha terminado o estadual Só para vocês terem uma ideia Do ano anterior Na quinta colocação Ou seja, uma colocação assim Que não credenciava o Corinthians A ser apontado como um dos favoritos A conquistar o Rio-São Paulo E além do mais O time também Não havia começado nada bem a competição Logo no primeiro jogo Disputado em dezembro de 1949 O Alvinegro foi goleado pelo Flamengo Por 6x2 em São Januário Um resultado que desanimaria qualquer atleta Mas... O próprio Luizinho conta essa história Porque ele foi alçado rapidamente ao time profissional E logo de cara Praticamente Não de cara Mas em pouco tempo Ele acabou Tendo de entrar no Rio-São Paulo E enfrentar logo de cara o Flamengo Que tinha o Biguá O Bria Jaime Ele falou Nos assustamos nesse primeiro jogo Tanto é que o Corinthians perdeu de 6x2 Aí o Afif continua com a história E vamos ver mais adiante o que aconteceu Pois é Mas como é comum na vida do Corinthians Tudo na história corintiana É conquistada na base da superação E dessa vez também não foi diferente Depois desse tropeço inicial O Corinthians não perdeu mais Nos compromissos seguintes Foram 5 vitórias e um empate O Timão não perdoou os principais rivais Como São Paulo e Palmeiras Além disso Derrotou o Esquadrão do Vasco Base da seleção brasileira Na Copa do Mundo de 1950 Também venceu Fluminense e Portuguesa Aliás a Portuguesa de Desportos Naqueles anos Apresentava times fortíssimos A igualdade aconteceu justamente No duelo decisivo contra o Botafogo A curiosidade fica por conta do comando do time Na época o Timão era treinado Por Cristino Calaf e Manuel dos Santos Os dois diretores de futebol Substituíram Joreca Após o fracasso no Paulistão de 1949 Eles saíram logo após o título No Rio São Paulo O Joreca que era português Nascido em Lisboa Jorge Gomes da Silva Ele começou como árbitro de futebol Interessante dizer que ele foi o árbitro Do jogo em que o Leandro estreou Pelo São Paulo Quanto o Corinthians em 1942 Era o Joreca, era o árbitro E ele também era cronista esportivo É um prenúncio do que foi o João Saldanha Depois do que foi o Silvio Luiz E tantos outros, o próprio Mário Sérgio E o Joreca, depois de ter treinado o São Paulo Ele foi contratado pelo Corinthians E acabou fazendo uma campanha boa no Corinthians Preparando, na verdade, uma equipe Que ia desempenhar um melhor futebol na década de 50 E falando em campanha A campanha do Corinthians Nesse torneio Rio-São Paulo Foi a seguinte No dia 22 de dezembro de 49 Flamengo 6, Corinthians 2 Depois no dia 28 de dezembro Corinthians 4, São Paulo 1 14 de janeiro de 1950 Corinthians 3, Palmeiras 2 22 de janeiro de 50 Corinthians 2, Vasco 1 28 de janeiro de 50 Fluminense 1, Corinthians 3 4 de fevereiro de 50 Corinthians 5, Portuguesa 3 E 15 de fevereiro de 50 Corinthians 1, Botafogo 1 O artilheiro foi o cabecinha de ouro Baltazar Com 9 gols Quer falar alguma coisa? É, essa campanha retrata bem o que o Luizinho contou Como foi a campanha, né? Ele colocou da seguinte maneira Nos assustamos no primeiro jogo contra o Flamengo Mas veio em mente a seguinte frase Depois do primeiro jogo Ah, perdemos? Vamos pra outra Vamos ver no que dá E aí o time foi ganhando confiança O próprio Luizinho contou O time, jogo a jogo Com esse pensamento Vamos pra outra Vamos ver o que dá Vamos jogar tranquilo Vamos tentar Não repetir esse erro De se intimidar no primeiro jogo E aí eles foram se soltando E foram conseguindo os resultados E de acordo com o que o Luizinho falou O time base de 1950 Foi o seguinte Bino, Newton e Belfari E Dário, Tolguinha e Hélio Ou Roberto Belangeiro Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho e Colombo Ou Noronha Os fatos da década de 50 Alguns fatos principais que aconteceram No dia 25 de janeiro A Índia Que atualmente possui o maior eleitorado Entre os países democráticos do mundo Tornou-se uma república No dia 16 de junho Foi inaugurado no Rio de Janeiro O estádio Mário Filho O Maracanã Maior estádio do mundo até então E nos meses de junho e julho Foi disputada a primeira e única Copa do Mundo de Futebol no Brasil A seleção brasileira Como todos sabem Foi derrotada na final Por 2 a 1 de virada pelo Uruguai O que provocou uma profunda comoção nacional Este fato ficou conhecido como Maracanazo No dia 3 de outubro Por voto direto Getúlio Vargas é eleito presidente da república Seu mandato foi de 51 a 54 O ano em que se suicidou Vargas, que foi o 14º presidente do país Já havia governado De 1930 a 1945 O Vargas Era um momento também que o Vargas Acabou sendo eleito Mas ele vinha de um período em baixa Porque ele tentou se manter no poder Se perpetuar no poder E não ter eleições em 1945 E aí era um movimento chamado queremismo Queremos a continuidade do Getúlio Era o lema do movimento E quem não permitiu Foi o chefe das forças armadas O Góes Monteiro E o presidente do Supremo Tribunal Federal José Linhares Eles se mobilizaram E acabaram impedindo A continuidade do Getúlio Porque senão ele poderia se perpetuar no poder E um que defendia o Getúlio Era o Hugo Borg O Hugo Borg Era candidato a governador de São Paulo Para substituir o Ademar de Barros Ele era secretário da agricultura No governo do Ademar de Barros E num dos comícios dele Era interessante o que ele falou Ele falou assim São Paulo está precisando de alguém Com cabeça para governar Aí toda a multidão Que estava assistindo o comício do Hugo Borg Começou a gritar Baltazar 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 Que era chamado Cabecinha de Ouro Então a popularidade do Corinthians Já mostrava que estava alta nesse momento Essa é a música gravada por Alfredo Borba Naquela época também Haviam outras músicas que marcaram muito o período Uma delas Foi um grande sucesso com a cantora Dalva de Oliveira Chamada Olhos Verdes Vamos ouvir na sequência 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 Vem de uma remota batucada, uma cadência bem marxada de uma baiana queiro ao andar. E os seus requebros de maneira... Finalmente, em 1951, Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Paulista, já que desde 1941 ele não sabia o que era comemorar um título. Mas para que esse jejum terminasse, o Timão começou a formar um grande esquadrão, bastante ofensivo, que contava com os seguintes jogadores. Cláudio, ponta-direita e maior artilheiro da história do clube em todos os tempos, com 305 gols. Luizinho, meia-direita, um dos maiores ídolos da Fiel. Baltazar, centroavante, o cabecinha de ouro. Carbone, meia-esquerda, artilheiro do campeonato com 30 gols. E Mário, ponta-esquerda que veio do Bangu. E segundo a lenda, não gostava de marcar gols. Foram os responsáveis por infernizar os adversários. Esse era o ataque titular, mas durante a campanha também marcaram Jackson, sete gols, Nelsinho, dois, Colombo, Dário, Roberto Belangeiro e Sula, um gol cada um. E o Roberto Belangeiro, era um jogador que jogava pela esquerda, vindo de trás, foi considerado, por exemplo, pelo Newton Santos, um dos maiores jogadores que ele viu bater na bola. O Newton Santos nunca negou que o Roberto Belangeiro tinha um domínio de bola especial. E o Roberto Belangeiro era um jogador técnico. Do lado esquerdo, o Coates também tinha o Goiano, que era mais marcador e mais pesado. O Roberto Belangeiro encerrou a carreira no New Olds Boys e acabou voltando para ser técnico do Corinthians em 1964, após essa passagem pela Argentina. Em 28 partidas, eles marcaram um impressionante 103 tentos. A média foi de 3,67 gols por jogo. Esse ataque ficou conhecido como o ataque dos 100 gols. A partida do título mostra a ofensividade alvinegra. Em duelo disputado no Paquembu, os corintianos venceram o Guarani por 4 a 0. Ainda faltavam duas rodadas para o fim do torneio, mas a taça já tinha o destino certo, o Parque São Jorge. O único problema é que o duelo só foi disputado em 1952, o que só aumentou toda a angústia da torcida. 52 anos depois, numa cerimônia realizada no gramado de Parque São Jorge, A diretoria do clube resolveu homenagear o jogador Carbone, o autor do centésimo gol daquele campeonato. É, o Carbone que era um jogador especial. Ele chegou no Corinthians e logo no primeiro ano ele já foi artilheiro, não só do Corinthians, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, com 30 gols marcados. E ele já entrou de vez na história do Corinthians só por esse feito. E ainda depois, ele era um jogador rápido, ele se encaixou muito bem no ataque formado por Cláudio, Luizinho Baltazar, Carbone e Mário. Um período depois ele acabou caindo um pouco de produção e foi substituído pelo Rafael. Mas ele sempre foi um jogador muito importante para o Corinthians. É, em 30 de junho de 1951, o Timão encarou um combinado uruguaio em Montevidéu. A disputa quadrangular era para comemorar um ano do título mundial do Uruguai, conquistado no Brasil. Mesmo diante de quatro jogadores campeões em 50, o Corinthians venceu por 4 a 1 e vingou a seleção brasileira. Na final, o rival era o Penharol do Uruguai. O jogo não ocorreu porque queriam escalar um árbitro uruguaio. Bravos e vingados, os corintianos decidiram voltar para casa. É, nesse time também, a gente não pode deixar de falar do Gilmar de Santos Neves. Um goleiro fantástico que veio do Jabaquara, meio como contrapeso, né? E acabou se tornando um dos maiores goleiros da história do Brasil. E ele acabou, num momento, em 1953, eu acho, ele tomou sete gols a portuguesa no jogo. E aí ele acabou sendo sacado do time e ficou uns cinco, seis meses fora. E o Cabeção, que era sempre o titular e outro grande goleiro. Interessante dizer, porque o Cabeção era o goleiro reserva e, mesmo assim, ele foi para a Copa do Mundo da Suíça, em 1954. Ele foi o goleiro reserva do Castilho. Então, era também um outro grande goleiro, que também deu garantias e deu segurança para o time. Esses dois goleiros deram segurança para o time poder atacar com tranquilidade e fazer mais de cem gols, por exemplo, no início da década de 50. É, eu lembro que eles, não era bem um revezamento, mas sempre tinha, jogava um, jogava outro, tal. Isso, pelo menos, já mais próximo da década de 60. A partir de 54, o Gilmar ganhou a condição de titular. Mesmo assim, nessa conquista do 4º centenário, que a gente vai falar mais para frente, o Cabeção entrou em algumas partidas e foi importante também. É, e na época tinha uma história, não sei se vocês sabem, diziam que o Cabeção não podia jogar à noite, que ele tinha problema em jogos noturnos e, enfim, eu não sei se é verdade, se é mentira, se realmente ele falhava, se os refletores atrapalhavam. É, interessante lembrar que o Gilmar tinha como ídolo na infância o Oberdan Catani, que era goleiro do Palmeiras. E um dia ele deu a seguinte declaração ao Gilmar, eu via na Gazeta Esportiva o Oberdan e tentava fazer igual. Acho que já tinha uma tendência para jogar na posição, porque não sentia dificuldade, gostava do gol. Era uma posição diferente, bonita, disse o Gilmar, que nasceu em Santos. Interessante dizer também que nesse time do Corinthians, alguns jogadores nasceram em Santos. O Gilmar, o Cláudio, outro que nasceu em Santos, e o Baltazar também. Então eram jogadores que vieram da Baixada Santista para fazer sucesso aqui no Corinthians. É, o Baltazar acabou os dias dele na Praia Grande. Então, em 1951, realmente foi um ano muito bom para o Corinthians. Agora, no mundo, por exemplo, no dia 31 de janeiro, Getúlio Vargas assumiu seu segundo mandato como presidente do Brasil. Desta vez eleito pelo voto direto. Ele ficou no cargo até 1954, quando cometeu o suicídio. No dia 26 de outubro, Winston Churchill foi reeleito primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele ficou no cargo até 7 de abril de 1955. O Churchill que substituou o Clement Attlee, que era do Partido Trabalhista, que tinha ganho do próprio Churchill no momento que o Churchill tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. O povo estava tão cansado de guerra, tão cansado dos discursos do Churchill, apesar de respeitá-lo, que acabou pedindo para ele dar um tempo, sair um pouco do poder e voltar ao Clement Attlee. E era interessante que, na época, fazia sucesso o Sander Cox, jogador do Hovind e da seleção da Hungria, que jogou junto com o Puskas. E ele também era chamado Cabecinha de Ouro. Era um jogador que vinha de trás e cabeceava muito bem. E aí fazia uma brincadeira na Europa similar à que o Hugo Borg fez com o Baltazar. Falavam que o Cox era a segunda melhor cabeça da Europa, depois o Churchill. Naquele ano também, o político Juan Domingo Perón foi reeleito como presidente da Argentina. Ele ficou no cargo até setembro de 1955. Perón comandou o país durante três oportunidades e foi casado com Eva Perón, a Evita. Também naquele ano, foi inaugurada a primeira Bienal de São Paulo, com a participação de 23 países. Na música, um dos grandes sucessos da época, era a música Pedacinhos do Céu, com Valdir Azevedo. Vamos ouvir um trecho. A música, um dos grandes sucessos da época, era a música Pedácona. E aí, de acordo com a participação do Céu, com Valdir Azevedo. Se inscreva no canal O ano de 1952 começou com o Timão conquistando o Paulistão de 1951, em cima de seu maior rival, o Palmeiras, numa vitória por 3 a 1. Outro fato que ficou marcado na história alvinegra foi a vitorosa excursão à Europa, onde o Timão perdeu apenas um de seus 16 jogos realizados em 4 diferentes países, Turquia, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Por conta deste feito, recebeu o título extra-oficial de faixa de ouro do futebol brasileiro. A única derrota do Corinthians foi pro Besiktas, por 1 a 0. É, realmente era um período que o Corinthians se impunha perante aos mais variados tipos de adversários, fossem eles brasileiros ou estrangeiros, né? Só lembrando, pegando o gancho no que você falou, o Corinthians ganhou nesse período do River Plate, ganhou do Combinado Uruguaio, ganhou do Torino, ganhou do Vasco, que era a base da seleção brasileira, e ganhou do Barcelona, posteriormente, anos à frente, como a gente vai falar mais à frente. Em julho, o Timão disputou a Copa Rio, onde ficou com o vice-campeonato ao perder a final para o Fluminense. Fato que poderia ter sido diferente caso os jogadores corintianos não tivessem sido massacrados pela violência dos jogadores uruguaios do Penharol, em partida válida pela semifinal do torneio. Dizem que os jogadores do Penharol ficaram envergonhados com suas atitudes em campo, e por isso não compareceram para a segunda partida da semifinal, perdendo o jogo por W.O. Nessa partida, Baltazar fraturou o Malar, Roberto Belangeiro um dedo do pé, e o zagueiro Murilo fraturou a perna, vejam só. Em agosto, o Corinthians conquistou por definitivo a Taça Cidade de São Paulo ao goleário Palmeiras por 5 a 1. A Taça Cidade de São Paulo é um triangular feito entre os três últimos campeões paulistas, e ficaria na posse do vencedor que conquistasse 5 vezes esse título, e o Corinthians acabou conquistando esse título definitivo da Taça Cidade de São Paulo nesse ano. Então, ainda pelo ano de 1952, o Corinthians conquistaria o bicampeonato paulista, que aconteceu no começo de 1953. O Baltazar foi mais uma vez o artilheiro da competição com 27 gols. Uma história interessante aí é que na final, no jogo final contra o São Paulo, o São Paulo virou o primeiro tempo ganhando de 2 a 0. O Corinthians já era campeão. Mesmo assim, o Alfredo Inácio Trindade, o presidente, desceu até o vestiário, e deu uma enorme bronca nos jogadores, falando como vocês não honram os milhões de pobres que estão necessitando de um estímulo com essa vitória, e pensem nessas pessoas, e deu toda uma lição de moral nos jogadores, que voltaram a campo e viraram o jogo para 3 a 2. O Corinthians terminou aquele ano campeão, e com uma vitória no final, graças a esse estímulo e bronca do presidente Alfredo Inácio Trindade. É bem interessante, meu. Alguns acontecimentos de 1952. O Ademar Ferreira da Silva ganhou sua primeira medalha de ouro no salto triplo dos Jogos Olímpicos de Verão em Helsinki, na Finlândia. Morreu também Francisco Alves, o rei da voz, considerado um dos maiores cantores do Brasil de todos os tempos. O general Fulgêncio Batista toma o poder em Cuba naquele ano. Entrou no ar em São Paulo a TV paulista Canal 5, hoje que é a TV Globo. Estreia na TV Tupi o jornal Repórter Esso, um dos mais famosos aqui do país. O cientista Jonas Salk realiza o teste da primeira vacina contra a poliomielite. O Fluminense conquista a Copa Rio, que muita gente considera como um Mundial Interclubes. Não sei como é que isso ficou, se ficou valendo, eu acho que não. Enfim, da música, pode falar. É, da mesma maneira, o mesmo título que o Palmeiras reivindica como título mundial, que ainda não conseguiu o reconhecimento oficial da FIFA. É, o Corinthians também, como a gente vai ver no ano de 53, disputou a Pequena Taça do Mundo, ele também poderia reivindicar então, né? Na música, um dos sucessos da época, daquele ano, era a música Alguém Como Tu, com Dick Farney. Vamos ouvir. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores, eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou Olha o sol ficar Sozinho estarei E alguém eu irei O ano de 1953 começou bem por Corinthians De campeão paulista, o time entrou no torneio Rio-São Paulo como um dos favoritos Dessa vez mais confiante, né? Depois da conquista, já no início da década O torneio Rio-São Paulo de 1953 foi disputado pelo sistema de pontos corridos Dez clubes jogaram em turno único, todos contra todos A equipe que somou mais pontos foi a campeã, no caso, o Corinthians O torneio aconteceu entre 4 de abril e 4 de junho E os participantes foram Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo-Santos A portuguesa, que tinha um grande time na época, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e Bangu Que também era muito forte naquele momento A Pequena Taça do Mundo Teve a sua segunda edição Naquele ano de 1953 Aliás, foi a Terceira edição do torneio E foi disputada entre os meses de julho e agosto de 1953 Na verdade, o torneio começou em 1952 Então, essa foi a segunda edição do ano de 1953 De acordo com o jornalista, especialista em história do Corinthians, Celso Unzelte O Corinthians foi convidado à competição na condição de campeão paulista No lugar do campeão carioca Vasco da Gama Que foi convidado, mas não se interessou em participar Considerado a grande zebra pelos participantes O Corinthians, naquele momento, era pouco conhecido internacionalmente Mas acabou provando que tinha uma das melhores equipes da época Ganhando o título com 100% de aproveitamento Ou seja, seis vitórias em seis jogos Luizinho, conhecido como Pequeno Polegar Foi o artilheiro do torneio Juntamente com o Cubala, do Barcelona Com cinco gols cada um É, e o Corinthians Realmente fez uma façanha nesse momento Porque ele ganhou de um Barcelona Que já era uma força no futebol espanhol Era uma força até maior do que o Real Madrid naquele momento O Real Madrid começou a se tornar uma força muito grande mesmo A partir de 1956 Quando o Di Stefano veio do Milionários da Colômbia Pro Real Madrid E aliás, o Di Stefano também era disputado pelo Barcelona Mas como o Barcelona negociou com o River Plate Que era o time do Di Stefano oficial Ele acabou não indo Não aceitando negociar com o Milionários Que era uma liga pirata na Colômbia E o Di Stefano acabou indo pro Real Madrid E o Barcelona já tinha um craque Chamado lá de Zalcubala, que é húngaro Ele jogou por três seleções diferentes E o time do Barcelona era, na época, um dos mais fortes do mundo E o Corinthians ganhou do Barcelona Até com certa facilidade Apesar de 1x0, o Corinthians dominou o jogo E foi bem superior É, vamos Vamos apresentar os jogos Com os respectivos placares O primeiro turno começou no dia 14 de julho de 1953 E o jogo foi Corinthians 1, Roma 0 E no Roma jogava o Didier Que foi campeão mundial pelo Uruguai Marcando o gol no Barbosa Aquele gol fatídico O Didier era o melhor jogador da Roma O Roma também tinha um grande time Isso Os gols do... Aliás, o gol do Corinthians Foi anotado por Luizinho Aos 21 minutos do primeiro tempo O técnico do Corinthians na ocasião Era o Rato No dia 18 de julho Voltaria a campo 18 de julho de 1953 O Corinthians enfrentaria o Barcelona O todo poderoso Barcelona E onde ganhou esse jogo por 3x2 Um jogo um pouquinho mais complicado Os tentos do Corinthians Foram anotado 2 por Luizinho E o outro gol corintiano Foi marcado por Carbone No dia 21 de julho O Corinthians derrotaria a seleção de Caracas Por 2x1 Um gol de Claudio E de Carbone No dia 26 de julho O Corinthians 1 Barcelona 0 Aí já era o segundo turno Eu falei desse jogo E o Corinthians já tinha ganho uma vez O Barcelona por 3x2 Ou seja, o Corinthians ganhou duas vezes do Barcelona Num campo neutro Exatamente Exatamente E esse outro jogo Que o Corinthians ganhou de 1x0 O gol foi do Goiano Depois teve Corinthians 2 Seleção de Caracas 0 No dia 31 de julho Os gols O Claudio Marcou 2 gols E realmente Era um time muito fantástico Um ataque muito atrevido No dia 1º de agosto O Corinthians encerraria a participação naquele torneio Derrotando a Roma da Itália Por 3x1 Com gols de Claudio E Luizinho Que marcou 2 gols Enfim Foi uma conquista brilhante Do time de Parque São Jorge E o Luizinho sempre ressaltava o seguinte Quem disse que as tabelinhas no futebol Começaram com Pelé e Coutinho Se engana Porque eu já comecei bem na minha época Com o Claudio Luizinho e Claudio Faziam tabelinhas fantásticas E aí o Claudio mesmo contava Ele entendia muito bem o Luizinho Ele pegava a bola Ele pedia pro Luizinho Vir até ele Pra atrair o marcador Tocar rápido E sair pra receber Era assim que acontecia Interessante que era uma jogada Muito moderna Visionária Que foi chamada de overlapping Na década de 70 Com o Coutinho Claudio e Luizinho Já faziam muito tempo A tabelinha E o overlapping É verdade É uma curiosidade Os acontecimentos Daquele ano de 1953 Foram os seguintes Foi criado o Ministério da Saúde O presidente Getúlio Vargas Sancionou a lei Que criou a Petrobras O presidente norte-americano Harry Truman Anunciou Que os Estados Unidos Haviam desenvolvido A bomba de hidrogênio É Também aconteceria O fim da guerra na Coreia Um dos conflitos Mais violentos da história Que resultou na morte De 3 milhões e meio De pessoas E a divisão do país Descoberta a estrutura Do DNA Um marco No desenvolvimento Da biologia Foi lançar também Um filme A um passo Da eternidade Um dos mais famosos De Hollywood Com Bert Lancaster Montgomery Clift Deborah Kerr E dirigida por Fred Zinneman Foi o ano Também De 53 O ano Que marcou A morte De Joseph Stalin Líder soviético Que dirigiu A União Soviética De 1927 Até aquele ano E é o ano Da criação Da nossa querida TV Record Aqui em São Paulo Um dos sucessos Daquele ano De 53 Também Foi a música Risky Com a cantora Linda Batista Vamos ouvir Um pedaço Da música Risky Meu nome Do seu caderno Pois não suporto O inferno O nosso amor Será caçado Deixe Que eu siga Novos caminhos Em busca De outros carinhos Matemos Nosso passado Mas se algum dia Talvez A saudade Averitar É, agora vamos Para o ano De 1954 Que aconteceu O torneio Rio-São Paulo Naquele ano Disputado entre os dias 15 de maio E 11 de julho De 1954 Os jogos do torneio Rio-São Paulo Serviram para mostrar Como o Corinthians Seria naquele ano Em nove partidas O time ganhou sete O bicampeonato Já parecia estar garantido Porém Após a derrota Para o São Paulo O técnico Rato Foi demitido E em seu lugar Foi contratado Oswaldo Brandão A campanha do Corinthians Foi uma vitória Sob o Botafogo Por 2x1 Depois ganhou Do América 4x3 4x1 No Vasco da Gama Novamente venceu O grande Vasco da Gama Ganhou do Fluminense De 1x0 Da Portuguesa Também ganhou De 3x2 Ganhou do Flamengo Por 2x1 Perdeu do Santos Que já vinha em ascensão O time do Santos Com Formiga Urubatão Tite Álvaro Delvecchio Negri Pepe Era o começo Da era Pelé Ainda sem o Pelé Vasconcelos E perdeu do Santos Desse ganho de time E depois perdeu também Do São Paulo E se recuperou Contra o Palmeiras E ganhou o campeonato A escalação Do último jogo Foi Cabeção Homero Olavo E Dário Goiano E Roberto Belangeiro Cláudio Luizinho Paulo Pisanec Nardo E Simão Nardo Também que jogou Na portuguesa E Simão Também Depois Era outro Driblador E o campeonato Paulista de 54 Foi conhecido Como o campeonato Do quarto centenário Da cidade de São Paulo É Um ano Especial Para a cidade de São Paulo E Também na vida Do Corinthians Porque Aquele campeonato Estadual de 54 Despertou Grande interesse Em todos os clubes E torcedores Afinal Era o ano Do quarto Centenário Da cidade de São Paulo O primeiro jogo Do Corinthians Ocorreu no dia 14 de agosto Vitória de 1 a 0 Sobre Ipiranga Gol de Luizinho O extinto Clube Ipiranga Durante todo o torneio Corinthians Palmeiras São Paulo E Santos Se alternavam Na liderança Porém Nas rodadas Finais Apenas Corinthians E Palmeiras Tinham chance De conquistar O título histórico Assim No dia 6 De fevereiro De 1955 Penúltima rodada Do campeonato Paulista De 1954 Os dois times Entraram No Paquembu Para decidir Quem seria O campeão Do centenário Desde cedo O movimento Na cidade Era grande Pois todos Queriam acompanhar A grande final Para o Corinthians Campeão Do centenário Da independência De 1922 Bastava o empate Para segurar O título Ao Palmeiras Só a vitória Interessava E esse título Assim como o de 22 Valeria por 100 anos O Palmeiras O Palmeiras Entrou em campo De azul O que foi uma surpresa Naquele momento Hoje em dia Já nem é tão Surpreendente Isso Porque os clubes Têm dois Três Uniformes O Palmeiras Inclusive Já teve Uniforme azul Recentemente 2009 2010 Mas naquela época Era uma novidade E diziam Que foi Um pai de santo Que ordenou Por um trabalho Por o Palmeiras Acabar Conquistando o título O Palmeiras Precisava ganhar Do Corinthians E depois Torcer Para o Corinthians Perder Do São Paulo Não ganhar Do São Paulo O último jogo Mas isso Não ficou Bem evidenciado Virou uma lenda Porque na verdade O azul Era o segundo Uniforme Do Palmeiras Naquela ocasião E como era Um momento Solene De comemoração Do quarto centenário A diretoria Também optou Por uma ocasião Mais formal Utilizar As cores Da coroa italiana Que são O azul E o branco Também Que fazem parte Dessas cores Tanto que a camisa Da Itália Tem essa cor azul Em homenagem A dinastia De Savoia Na Itália E o Palmeiras Também tinha Como segundo Uniforme O azul Então virou Uma lenda Dizer que foi Uma coisa Surpreendente Que ninguém imaginava Foi um trabalho De pai de santo Do Palmeiras Não foi bem assim Já era o segundo Uniforme Do Palmeiras O Corinthians Fez o que precisava Saiu na frente Com o gol De Luizinho Logo no primeiro Tempo Aos 10 minutos Depois De o Palmeiras Vestido Vestido com camisas Azuis Igualaram O placar Com o gol De Ney Aos 7 minutos Do segundo tempo O Alvinegro Segurou o empate Aos 9 minutos O Corinthians Saiu na frente Com o gol De Luizinho Eu acho Que aquele campeonato Eugênio Foi um campeonato Realmente Muito especial Um depoimento Curioso Aqui Muito interessante Quem deu Foi o Gilmar Na época Ele disse o seguinte Seria uma decisão Como outra qualquer Mas com a diferença De que essa Valia o título Do centenário De São Paulo O Corinthians Tinha vantagem No empate Mas encontrou Um adversário difícil O jogo Foi duro E bastante disputado Logo no início Fizemos 1 a 0 Depois O Palmeiras Reagiu E empatou A partir daí Seguramos o resultado E fomos campeões Todos queriam Esse título Pois Quem ganhasse Ficaria com a glória Para os 100 anos Seguintes É uma verdade Esse título Foi importante O Corinthians Acabou ficando conhecido Como campeão Dos centenários Porque já tinha sido Campeão Do centenário Da independência Em 1922 E acabou sendo Campeão Do quarto centenário Da cidade de São Paulo Em 1954 E quatro Coríntias 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 Falou bem alto A tradição Coríntias Coríntias Por cem anos Será do campeão Coríntias Sempre Sempre Leal Adversário Ostenta com orgulho A faixa de campeão Vale lembrar Que essa música Composta também Por Alfredo Borba Que era um jornalista Que trabalhou muito tempo Em rádio E no final da vida Foi comentarista Também naquele Campeões da Bola Com Milton Peruzi E equipe Então Essa música Homenageia o Corinthians Campeão do centenário E o Corinthians Ficou sendo chamado De campeão Dos centenários Porque já havia sido Campeão Do centenário Da independência Em 1922 E agora Em 1954 Conquistava o título Do quarto centenário Da cidade de São Paulo E o árbitro Convidado pra essa partida Pra arbitrar Foi o Uruguai Esteban Marino Sempre que tinham Coríntias e Palmeiras Chamavam o Esteban Marino Que era um árbitro Rigoroso Pra apitar Ele era a solução Pra amenizar a rivalidade Entre o Corinthians E o Palmeiras Naquela época O Corinthians Entrou em campo Precisando No mínimo Do empate Pra conquistar o título Acabou conquistando Um a um E foi campeão Vinha de uma derrota Por 4 a 1 Pro Santos E precisava da recuperação E acabou se recuperando O Palmeiras Naquele dia Entrou com Laércio Manuelito Eicação Nilo Valdemar Filme E Dema O Liminha Humberto O Ney O Jair Rosa Pinto E o Rodrigo Estatu Ponto esquerdo Habilidoso Também O Corinthians Entrou com Gilmar Homero E Alain E Dario Goiano E Roberto Claudio Luizinho Baltazar Rafael Que tinha conquistado A posição do Carbone E Simão O técnico Era o Oswaldo Brandão E o técnico Do Palmeiras Era o Aimoré Moreira Podemos 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 falar Podemos falar Também Do Alain Que foi um jogador Que se firmou Nesse momento Que jogou por um tempo No Ipiranga Também E podemos Falar Também Do Roberto Que substituiu O Julião O Julião Vinha sendo O lateral esquerdo Do Corinthians Até então Mas Coincidentemente Ou não Não sei porque Ele foi Titular Até 1953 Bem no ano De 54 Ele foi emprestado Por Linense E depois Voltou para o Corinthians Logo depois E não pôde ser campeão Do quadro centenário Mas ele ajudou muito A formar a estrutura Da equipe Os fatos Daquele ano O jornalista E político Carlos Lacerda Sofre o famoso Atentado Da rua Tonelheiro Em Copacabana No Rio de Janeiro Seu guarda-costas O major aviador Da aeronáutica Rubens Florentino Vaz É assassinado A tiros É Nesse momento Foi um momento Fundamental Na história Do Brasil Porque foi aí Na verdade Que começou o golpe De 1964 Porque o exército E em geral Os militares Ficaram muito Aborrecidos Com a morte Do major aviador O Florentino Vaz E aí começaram As turbulências Nas forças armadas Que culminaram Com o golpe militar De 1964 E poucos dias Depois Ou seja Esse atentado Aconteceu no dia 5 de agosto No dia 24 de agosto O presidente Getúlio Vargas Se suicida Com um tiro No coração No Palácio Do Catete E é sucedido O parque Irapuera Com seu complexo De belas construções Assinadas por Oscar Niemeyer Elvis Presley Gravou pelas Sun Records Clássicos do rock Como That's Alright Mama E Good Rocking Tonight Para muitos O começo de tudo No cinema Dois filmes De Alfred Hitchcock Faziam sucesso Enquanto isso Os jovens Escutavam Nat King Cole Cantando Blue Gradinha Os sucessos De Hitchcock Daquele ano Foram Disque M Para Matar Com Grace Kelly Ray Millen E Roberto Cummings E Janela Indiscreta Com James Stewart E a belíssima Grace Kelly Também naquele ano Foi eleita Ganhou o primeiro concurso De Miss Brasil A baiana Marta Rocha Realizado no hotel Quitandinho Em Petrópolis É E a Marta Rocha Também em 54 Acabou ficando Com o segundo lugar No Miss Mundo E virou uma lenda No Brasil Com aquela música Por duas polegadas a mais E lembrando também Que o Brasil Teve na Copa de 54 Dois jogadores Do Corinthians O Cabeção E o Baltazar Cabeçinha de Ouro Estavam no time do Brasil Que acabou eliminado Pela Hungria Exatamente E para variar A torcida corintiana Também Reclamava A ausência De Luizinho Sempre que tinha Uma convocação Da seleção brasileira O Luizinho Era uma pessoa Que tinha que estar lá Aliás Foi um grande jogador E merecia Porque ele já fez Ele fez grandes partidas Pela seleção Fez inclusive Uma tabela histórica Com o Zizinho De cabeça No jogo contra a Tchecos Lováquia Aqui no Pacaembu Eles fizeram Tabela de cabeça Ficaram tocando Um de cabeça Para o outro E os Tchecos Embasbacados Olhando E o Luizinho Se lamentou muito No fim da vida Por nunca ter Feito o mesmo Sucesso Na seleção brasileira Ele sempre Falou assim Claro que eu fiquei Maguado Porque A gente queria Sempre defender o país No fundo É para isso Também que a gente Trabalhava E acabou Não tendo A grande oportunidade Em Copas do Mundo O Luizinho Mas que ele merecia Ele merecia É verdade Concordo com você Realmente Foi um fantástico Jogador E para finalizar O programa Nós estamos Ouvindo a música Blue Gardena Com Nat King Cole What more Can I tell Love Blue Like a flower Then the petals Sells Blue Gardena Thrown to a passing Breeze But rest In my book Of memory Amém 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 Amém